Boa tarde, meus amores! Como vocês estão também? Coisa boa! Você sabia que hoje já é dia 23 de dezembro? Já! Amanhã já é véspera de Natal. Isso mesmo! Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Aí amanhã é 24, é a véspera de Natal. Amanhã nós não vamos ter aula, tá? Nós não vamos ter aula com a quinta, sexta. Não temos aula que é feriado de Natal. Nós só vamos ter aula na segunda-feira. Então, hoje é o último dia de aula da semana, certo? Mas antes de a gente começar o nosso assíntico, hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa. E nós vamos fazer uma revisão sobre produção de texto, tá? Aquela verificação que você levou, que eu vou realizar hoje. E na aula de literatura infantil, eu vou trabalhar hoje com... Vou fazer a revisão da verificação de geografia que vocês levaram no drive-thru dia 12, né? Que tem que devolver no dia 4 de janeiro. Aí eu vou fazer a revisão de geografia, porque aí a gente encerra. Fizemos a revisão de todas as verificações que você levou, tá certo? Para tirar dúvidas, se você ainda tem alguma dúvida existente, é hora de tirar agora. Combinado? Então, vamos lá? Mas a gente vai começar com o quê? Fazendo a nossa oração, certo? Vamos lá? Antes de a gente começar a oração. Perdoa. Deixa eu... Vamos hoje fazer uma oração pedindo para que todas as pessoas desse mundo, no dia 24 de dezembro, tenham uma ceia de Natal. Vamos pedir? Ó, porque nós somos pessoas privilegiadas, né? Nós temos uma família, nós temos ceias de Natal, nós ganhamos presente no Natal, não é isso? Mas tem muitas pessoas que não tem nem como comemorar o Natal, não é? Que não tem nenhuma casa para morar. Isso é triste, não é? Então, vamos pedir para que toda, na nossa oração de hoje, todas as famílias tenham uma ceia de Natal para comemorar o nascimento de Jesus. Assim como nós vamos ter a nossa ceia de Natal, que essas pessoas que não tem nada, que não tem nenhuma casa para morar, possam ter uma linda ceia de Natal. Vamos lá? Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a fé nos tenham perdido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Amém. Vamos falar com o nosso agilho da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, em mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu vou começar hoje botando a nossa agenda, tá? Então, nossa agenda do dia hoje, ó, vou botar, ó, casa, dia 23, do 12 de 2020. Certo? Aí você vai usar português, língua portuguesa. E vai ser no caderno. Certo? Pronto. Vamos lá. Aí eu vou começar fazendo o quê? Eu vou começar hoje fazendo logo aquela revisãozinha de produção de texto. Certo? Aquela de verificações que vocês levaram. Pronto. Nós vamos fazer uma revisãozinha daquela que foi no texto. Pra você tiver alguma dúvida, você ir tirando. Depois, nós fazemos a correção da tarefinha que teve de língua portuguesa pra casa, não foi? E em seguida, aí a gente faz um caderninho, tá? Poucas questões, não se preocupe. Vamos lá. Essa daqui. Então, verificação de aprendizagem, perdão, de produção de texto. A primeira coisa, quando você pega essa fichinha, o que você faz? Seu nome todo. Depois, você bota a turma, que a gente já sabe que nossa turma é a B. E depois, o turma, que é a turma da tarde. E professora. Nome da tia, certo? Aí tem assim, ó. Leia o texto abaixo. Belinha. Se eu perguntasse pra vocês... Belinha. Eu já tô iniciando esse texto. Que texto é esse? Ó, vamos lá, tá? Belinha. Passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde. Que eu vou contar tudinho para você. Um beijo da amiga Juliana. Esse gênero texto, ó. Que tipo de texto é esse? Eu já vi que é um bilhete. Belinha foi a pessoa para quem Juliana mandou esse bilhete. Ela tinha uma novidade pra contar. E ela passou na casa e não conseguiu falar com Belinha. Que Belinha deve ser a abreviatura ou o apelido carinhoso de Isabela, não é? Então, aqui, ó. Se eu perguntar pra vocês. Qual é a data em que foi enviado esse bilhete? 15 de 4 de 2011. Bastante tempo, não faz? Ó, se nós estamos em 2020. E ele foi em 2009. Nove anos já. Ó, 15 de 4. Qual é o mês? Abril. Não é isso? Vamos lá. Esse gênero textual é o quê? Ele é um cartão? Ele é um aviso? Ele é um bilhete? Ou ele é um conto? Você vai marcar pra responder. Difícil? Bem moleza, não foi? Mamão com açúcar. Vamos lá. Segunda questão. O assunto principal do texto é para mostrar um brinquedo, convidar para passear, contar um acontecimento. Qual é o assunto principal? Você vai lá e marca na resposta que você achar. Se você acha que é mostrar um brinquedo, é? Se você acha que é convida pra passear, é? Esse bilhete tá convidando? Se você acha que é um acontecimento, contar um acontecimento que aconteceu com a Juliana, você marca. Questão 5. A data do bilhete é 15 de julho de 2011? É 15 de janeiro de 2011? Ou é 15 de abril de 2011? Bem fácil esse, não foi? Agora eu digo pra você. Se você fosse escrever um bilhete pra alguém, pra quem você mandaria um bilhete? Qual seria o assunto do seu bilhete? Nós vamos fazer, sabe onde? Hoje. Na nossa atividade, no caderno daqui a pouco, tá? Beijo pra vocês. Difícil? Tronto. Fez isso, colocou o nome, já bota dentro do envelope. Já respondeu mais uma. Tem dúvida? Se você ficar com dúvida em qualquer assunto, você vai, ó, manda amanhã, bota lá no aplicativo uma mensagem pra Tivano e o Tivano responde, tá? Aí, agora sim, ó. Agora você vai pegar o seu livro de língua portuguesa. E você vai abrir na tarefinha que nós tivemos para casa, que foi a página 257. Essa aqui, ó. Que tinha assim, ó. Ouça a canção e depois responda as questões. Já brincaram de roda com essa musiquinha? Qual palavra da canção tem a sílaba SI? Qualquer palavra na canção tem a sílaba SI. Então, eu já vi que tem mais de uma palavra, porque ele disse que palavras. Vamos lá? Circularia, que você encontrar com SI. Ciranda, cirandinha. Vamos lá? Então, eu já vou circular, ó. Ciranda. E já vou escrevendo. Já vou escrever cirandinha, que é uma ciranda, né? Ó. E eu vou escrever cirandar. Então, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar, não é? Essa musiquinha é uma castiga popular, tá? Pesquise a última questão, tá? Acho que nós respondemos essa aqui. Agora vamos para essa. Pesquise, pesquise. E escreva outras palavras com C e SI. Então, desse lado, a gente vai escrever palavrinhas com C. Desse lado, a gente vai escrever palavrinha com SI. Uma, duas, três, quatro. Quatro palavrinhas com C e quatro com SI. Vamos lá. Já achei uma. Célio. Nome de menino. Deixa eu ver. Deixa eu ver outra. Já botei outra. Morcego. Tia, mas morcego não começa com C. Mas ele não pediu que comece. Ele disse que tem a C, não foi isso? A sílaba C e SI, ó. Pesquise e escreva outras palavras com C e SI. Eu posso botar C, não sei lá. E eu posso botar... Eu ia botar cenoura, mas cenoura vai ficar muito fácil, né? Vamos botar outra. Eu vou botar C, 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 C. Olha só. C, 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 C e C. Tem o C e o SI, não é, C, C? C, 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 C. Vamos lá. Agora vamos lá. Eu vou botar agora com SI. Cidade. Cinema. Bicicleta. Cigarra Encontrei Mas se você colocou, não precisa pagar, tá? Ó Coloquei Palavrinhas, quatro palavrinhas com o C E quatro palavrinhas com o C Tá? Então Bem fácil essa atividade, não foi? Pronto, pausou aí Pausou Porque o que eu vou apagar? Porque essa foi a tarefinha de casa, tá? Bem fácil ela E aí a gente faz o que? Finalizou O nosso livro Assim como nós finalizamos A famílinha do C, não foi? Que agora é C, 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 C e C Quando o C está perto do E e do I, ele tem som de quê? Do S, tá? Por isso que ele não precisa do C, D, A A gente não usa C, D, A embaixo da célula C e C Pronto Aí lembra que eu falei Que nós íamos fazer o quê? Caderno, tá? Então você vai pegar agora o seu caderno em português Não, não se preocupa Nós vamos fazer só três caixãozinhas para a classe Três caixãozinhas para você fazer depois, tá? Não Produção de texto Pra casa eu vou dar uma pesquisa Certo? Pronto Vamos lá Vou até acrescentar aqui Pesquisa Certo? Vamos já Aí você vai tá Escola Escola Binâmica Olinda 23 de dezembro Ó, não vai dar pra colocar aqui Tá aqui embaixo, tá? De 2020 Aí você vai tá Aluno E o aluno E o nome todo Professora E vai ser Nome da tia Certo? Pulei uma linha Vou botar, ó Classe Português Pulei uma linha Primeira questão Ó, primeira questão Vamos lá Ordene As palavras Ordene o que? Ordenar Coloca na ordem, tá? E Forme Pronto Pronto Aí a primeira vai ser Cereja 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 De Cereja Cereo Cereja 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 É uma cesta de piqueninho, tá? Cereja ordene as palavras de forma e frase aí eu tenho assim, cereja, pinha, sé de célio, cenoura, cesta e na melancia a primeira coisa que eu vou formar que eu vou observar é que depois do ponto final eu não posso iniciar com letra maiúscula então eu já vi que aí essa não é a primeira palavra não pode ser cereja porque cereja começa com ser minúscula eu vou procurar a primeira letra que está com letra maiúscula a primeira palavra que está com letra maiúscula deixa eu só trocar o lápis vamos lá cereja, pinha, sé, cenoura, cesta e na melancia qual é a palavra que está com a letra maiúscula? que é ela que vai iniciar não, sério não porque sério já a gente já sabe que é nome de pessoa então eu vou dar ó na que é a que está com letra maiúscula, tá vendo? na então a na vai ser um vamos lá sexta dois sexta na sexta de sério de três de agora sério quatro ó na sexta de sério tinha cenoura vou botar para ela ter cinco seis e melancia ó consegui formar a frase ó cenoura seis cereja oito e nove melancia agora sim terminei minha frase como essa daqui não pode ser a frase porque ela está depois do cereja então eu já vi que cereja aqui eu troquei aqui primeiro vai ser melancia e cereja que é a última, tá vendo? então cereja não é a sétima cereja vai ser a nove e essa daqui é que vai ser a sete e aí conseguimos ó eu tenho essa daqui né as palavras estão tudo misturada botei tudo no escadono aí agora eu vou desembaralhar e aí eu vou ver a frase que formou na sexta de sério tinha cenoura melancia e cereja pausa aí que a gente vai para a segunda a letra B, tá? essa foi a letra A posso? pausou eu vou apagar o cabeçalho também, tá? e a agenda então, ó já faz a agenda aí deixa eu dividir aqui para você não misturar o que é agenda e o que é o caderno volta pausou vou apagar o caderno eu apago daqui a pouco tá? vou deixar a agenda aí vou deixar mais um pouco pausa aí pausou na primeira que foi ordenar as palavras e formar a frase já fiz a letra A vou botar a letra B então eu vou deixar um pouquinho enquanto eu boto a letra B deixa eu botar a letra B aqui quando eu terminar a letra B aí, ó tá? tinha assim, ó usou cinza os cintos vamos lá tinha assim usou eu já vi que usou não é a primeira palavra porque ela tá com a letra maiúscula cinza o cida cida não é cinta perdão cinto usou o cinto tá? é o cinto o cinto a gente bota na cintura cinto e a cinta de cor cinza pronto essa é a próxima frase você viu que ela tá toda misturada pausa aí pausa na letra A que a gente vai agora pra letra B letra B estou vamos lá organizar como é que fica essa frase eu vou procurar a letra maiúscula vamos lá a letra maiúscula faltou uma palavra tá? deixa eu tá aqui cida vamos lá ó então já vou ver que cida é a primeira palavra cida mesmo sendo o sobrenome ou a abreviatura do nome de aparecida né? aparecida então vamos ver cida a próxima usou o cinto ó cida usou o cinto e a cinta de cor cinza agora terminei tá perdão cida usou o cinto e a cinta de cor cinza terminei você viu que essa eu enumerei tá? pronto ó deixa eu só pegar aqui enquanto você termina nós vamos para a questão 2 podemos ir pra próxima deixa eu ver aqui tá? pulei uma linha questão 2 segunda questão complete os espaços abaixo com sé ou si pedra u é um mamífero mamífero e voador aí deixa eu agitar aqui letra B pulei uma linha letra B o coelho gosta de comer pulei uma linha e a letra C ou o pronto então temos 3 eu vou usar C ou si certo? vamos lá pausou aí ó complete os espaços com C ou si certo? C ou si o morcego o morcego é um animal mamífero e voador combinaria? não então aqui vai ser ó morcego o morcego é um animal mamífero e voador letra B o coelho gosta de comer cenoura ou cenoura C certo? letra C o sacé pererê é muito travesso não dá cc então vai ser saci ó o saci pererê é muito travesso o z nas frases o c e o si certo? vamos para terceira e última questão de classe vamos ter de casa sabe? que casa vai ter o caderno e no caderno mesmo nós vamos fazer pesquisa certo? pausou pausa aí porque vai apagar pronto pausou vou apagar tá? terceira e última questão vamos lá terceira questão que é assim escreva a palavra que deu origem origem para abacateiro qual foi a palavra que deu origem para a palavra abacateiro? deixa eu ver go ia beira co quero queiro mas sierra tomateiro tomateiro Deixa eu ver mais uma. Vamos lá. Eu quero saber qual foi a palavra que deu origem para essas palavras aqui. Abacateiro, goiabeira, coqueiro, macieira, tomateiro, sapateiro e sorveteiro. Qual foi? Vamos lá. Abacateiro vem de quê? Vem da palavra abacate. Goiabeira vem de quê? Vem da palavra goiaba. Coqueiro vem de coco. Pipoqueiro. Macieira vem de maçã, que é o pé da maçã, tá? Tomateiro vem do tomate. Carpinteiro ou sapateiro vem de sapato. Sorveteiro vem de sorvete. E pipoqueiro vem de pipoca. Então, eu posso dizer que essa palavra aqui, ó, abacateiro é derivada de abacate. Eu posso dizer que goiabeira é derivada da goiaba. Eu posso dizer que o coqueiro é a palavra derivada do coco. Eu posso dizer que a macieira é a palavra derivada da maçã. Eu posso dizer que o tomateiro é a derivada do tomate. Que o sapateiro é do sapato. E que o sorveteiro é do sorvete. Que o pipoqueiro é da pipoca. Então, essas daqui, ó, são o substantivo primitivo. E esses aqui são o substantivo derivado. Porque ela... É a partir da palavra, dessas palavras aqui, que dá origem a essas palavras. Certo? Pronto. Pronto. Nós terminamos a tarefinha de casa. Agora, nós vamos fazer três questãozinhas para entrar depois. É a primeira hora que entrar na tarefinha de casa, tá? E, ó, é Natal, tá? Vocês vão ter quatro dias sem tarefinha. Então, ó, faz aí, tá? Faz essa tarefinha. Pausa. Pausou. Pronto. Aí, você não vai precisar fazer o quê? O cabeçalho tudo de novo. Tá? O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar só casa. Português. Pulou uma linha. Primeira questão. De... O aumentativo... O aumentativo... De... Pipoca. Pipoca. Deixa eu ver. Boné. Faca. Macaco. Macaco. Cachorro. E gato. grande é um... Uma pipoca grande é um... Uma. Um boné grande é um... Uma faca grande é um... Um macaco grande é um... Um cachorro grande é um... Um gato grande é um... Um... Ó, o aumentativo, tá? Questão 2. Dê... Uma... Qualidade... Para... Cavalo... Cavalo... O lápis... A cama... Pausa aí na primeira. Pausa. Vou botar para a segunda. Certo? Essa é a segunda. A primeira foi o aumento ativo. E a segunda você vai dar uma qualidade, tá? Aí eu vou botar a textura. Terceira questão, que é a segunda, pausa aí que eu vou botar a segunda lá pra cima pra você ver, ó. Você vai dar uma qualidade para o cavalo, o lápis, a cama, o lanche e a salada, que ainda é a continuação, tá? Pronto. Pesquise, cole ou escreva palavras com. Então, se cedilha, botar, se, se cedilha e si. Certo? Quarta questão. Você vai colocar pelo menos umas cinco palavras, tá? E aqui, ó, a quarta e última questão é, escreva... Um bilhete... Um bilhete... Para um amigo. Um ou uma, tá? Amigo ou amiga. Convidando... Um. 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 Para comemorar o Natal junto. Com você. Você já viu que Pirete é um texto curto, né? Em que você passa uma mensagem, quer dar um recado, uma mensagem, não é isso? Pausa aí. Pronto. Três questões, tá? Deixa eu registrar aqui. E essa vai ser a nossa tarefinha hoje de português, tá? De língua portuguesa. Ó, três questõezinhas, certo? Perdão, quatro questõezinhas. A terceira é uma pesquisa, que você vai pesquisar a palavra, você vai colar as palavras de jornal, revista, aqueles em cartão, com C, 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 Vila e C. Ou você vai ver a palavrinha e escrever, certo? E a quarta questão, você vai escrever um bilhetinho, convidando um amigo ou uma amiga para passar o Natal junto com você, certo? Pode luxar também, tá? Beijo. Até daqui a pouco, ó, vai no banheiro. Lava a mãozinha. Come uma coisinha, um lanchinho, um suquinho. Volta para a gente trabalhar com literatura infantil, certo? Tchau, tchau, tchau.